Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela TICMIL em conjunto comigo, Bruno Brant. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia de trading. De antemão, eu já peço desculpas se ficar um pouco lento, eu fiz de tudo para tentar melhorar a minha internet aqui. Nos primeiros webinars a gente não teve tanto problema, mas agora está parecendo que a minha tela está ficando um pouco lenta aí, mas vamos ver se isso não atrapalha. Parece que está demorando uns 10 segundos, depois que eu passo a tela, para atualizar aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre a estratégia chamada Caçador de Ondas Gigantes. Nós já fizemos uma série de nove webinars, esse é o décimo, a gente já viu gestão de risco, psicologia de trading, análise técnica e diversos outros assuntos. E eu sei que muita gente gosta e todo mundo quer ver uma estratégia, né, e tentar conhecer uma estratégia de sucesso. E por isso a gente guardou, por último, esse vídeo, essa aula sobre essa estratégia, que é uma estratégia bem bacana que nós vamos apresentar hoje, espero que você goste. Como sempre, tem a sessão de perguntas aí à vontade, se você tiver alguma pergunta ao longo da apresentação, você pode usar aí o sistema de perguntas do GoToWebinar, que é essa plataforma de webinar que a gente está usando. Hoje eu estou usando aqui um PDF, em vez de usar o sistema de apresentação online, que eu costumo usar do Google, também para tentar não concorrer com a banda de upload da apresentação, né. Então, tendo dúvida, manda ver aí, tá certo? Bom, antes de começar, é importante a gente trazer aqui os avisos legais. O primeiro é que o conteúdo deste material educativo é oferecido por terceiros, ou seja, oferecido por mim, Bruno, e não pela TIC1000. E tem um conteúdo puramente educativo, não constituindo qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realize essa atividade de investimento faz por sua própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TIC1000 não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado a este serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TIC1000, a menos que especificado. Bom, hoje é ainda mais importante do que nunca esse aviso, porque nós estamos trazendo aqui uma estratégia de trading, né. Nós vamos apresentar essa estratégia do caçador de ondas gigantes, que é uma estratégia que eu tenho bastante sucesso executando ela, mas não é uma sugestão de você usar essa estratégia, de você fazer a mesma coisa que a gente faz, nem nada desse tipo. É importante você entender, entender todos os riscos, como a gente já falou. Sobre o risco, é importantíssimo você entender que os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, podendo você perder o seu dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a TIC1000 UK Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs, se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Então, mais uma vez, a gente já explicou em vídeos anteriores sobre a alavancagem, é importantíssimo você entender esse conceito e como não usar ela contra você, e sim a seu favor. E eu sempre comento como que é legal a TIC1000 trazer esse dado aqui, de 81% das contas perdem dinheiro, mostra uma transparência, mostra que ela é realmente regulamentada, e que isso é uma exigência legal da regulamentação do Reino Unido e da Europa agora, tá? Trazer esses dados. Bom, passando de tela aqui, quem sou eu? Eu sou um trader com mais de 5 anos de experiência só no mercado de Forex, mais anos ainda no mercado financeiro de um modo geral, mais de 10 anos de experiência como educador. Sou fundador do Forex Social, que é um website, que nós temos algumas ferramentas de traders bem bacanas, jogos para você poder aprender a operar de forma lúdica, e também um canal de YouTube, que tem mais de 300 vídeos gratuitos para você aprender e quiser aprofundar um pouquinho mais em todos esses conceitos que a gente trouxe ao longo desse webinar. Então, esse sou eu, eu trago isso aqui, é mais para você poder entender quem está te falando, às vezes você está perguntando quem é esse cara aí, qual é a autoridade dele, é para você saber um pouquinho da nossa bagagem. Bom, bora para a estratégia. O que nós vamos falar hoje? Já passando de tela aqui, vai chegar aí no slide da agenda. Visão geral da estratégia. Depois nós vamos falar sobre encontrando as tais das ondas gigantes, que é um caçador de ondas gigantes que está buscando, caçando ondas gigantes, entrando nas ondas e saindo das ondas. Isso que a gente está chamando de ondas gigantes, que são esses grandes movimentos do mercado que a gente tenta capturar. Vou passar de slide, eu estou passando de slide esperando um tempinho para dar tempo de atualizar, por causa do delayzinho que está dando na tela. Então, introdução. A gente começa aqui com uma frase do famoso George Soros, que é chamado O Homem que Quebrou o Banco da Inglaterra, e ele diz o seguinte, não é se você está certo ou errado que importa, e sim quanto dinheiro você ganha quando está certo, e quanto você perde quando está errado. Isso é uma das bases da estratégia do caçador de ondas gigantes, de quando está errado perder pouquíssimo, e quando está certo conseguir extrair o máximo de resultado do mercado. Então, como já vimos em apresentações anteriores, um trader consistente segue uma estratégia, ele não fica operando aleatoriamente. E nós temos tipos diferentes de estratégias. nós temos de um lado estratégias com alta taxa de acerto e que tem um baixo ratio de recompensa-risco. E de outro lado, nós temos estratégias com uma baixa taxa de acerto com alto ratio de recompensa-risco. É importantíssimo você entender esses conceitos. Então, uma estratégia com baixa taxa de acerto significa que você fecha muitas trades no prejuízo e algumas no lucro. Mas essas que você fecha no lucro, você compensa todos os prejuízos daquelas pequenas perdas que você teve. E o caçador de ondas gigantes é uma estratégia que está no lado direito desse gráfico aí. É uma estratégia que tem baixa taxa de acerto, mas um alto ratio, um alto ratio, uma alta proporção de recompensa para risco. Então, é uma estratégia que busca tacadas muito com o que é chamado as pessoas que usam a expressão do beisebol, que seriam os home runs, que seriam aquelas que você ganha muito ponto em uma jogada. Bom, vamos falar agora um pouco o que seriam essas ondas gigantes. Ai, está difícil. Mais uma vez, eu estou esperando aí atualizar a tela para vocês. As ondas gigantes, a gente pode ver num gráfico semanal, essas setas aí representando essas ondas gigantes. Então, o mercado é feito de tendências, como a gente já viu em outros webinars, lá desde o começo, quando a gente viu o conceito básico. Então, a onda gigante é uma perna dessa tendência que a gente consegue pegar, por exemplo, num gráfico semanal. Cada perna dessa aí, olha só, nós estamos falando, por exemplo, nessa segunda perna verde aí, nós estamos falando de 1.400 pips. Ou 1.030 pips nessa perna de baixa, vermelha aí. Então, essas são as chamadas ondas gigantes. Então, características da estratégia. O tipo da estratégia, ela é uma estratégia de price action, ou ação do preço, mais swing trading. Perda média. Quanto que se perde em média quanto você está errado, quando pega no seu stop loss? 10 pips. lucro médio. 200 pips. Isso dá uma proporção de recompensa risco de 20 para 1. Taxa de acerto média, 20%. O tipo de trader, como a gente explicou lá em cima, é um swing trader, é alguém que fica alguns dias. Então, por isso que o perfil do trader é alguém que consegue, que fica confortável, tendo várias pequenas perdas, de 10 pips, por exemplo, sem se incomodar. E também, esse trader, ele é capaz de deixar operações, as lucrativas, abertas por vários dias, sem ficar ansioso para fechar essa operação. Então, o caçador de ondas gigantes, ele tem várias pequenas perdinhas ali, tentando pegar essa onda, até a hora que ele consegue engrenar e fica por vários dias ou até semanas surfando aquela onda gigante. E como conseguir surfar essas ondas arriscando tão pouco? É o que nós vamos ver nos próximos slides e nessa aula de hoje. Então, a gente começa a entrar aqui agora em como identificar essas ondas. Então, relembrando rapidamente. Um. O caçador de ondas gigantes, ele busca basicamente duas coisas. Primeiro. O caçador de ondas gigantes, pontos em que o mercado está formando novas tendências ou realizando novos swings no time frame âncora. E o trader, o caçador de ondas gigantes, ele quer encontrar a onda lá no seu princípio, quando ela está se formando. O caçador de ondas gigantes, e ele quer entradas que ofereçam relações risco-recompensa que a gente chama aqui de astronômicas. Relações risco-recompensa muito boas. Então, ele quer surfar a onda sem se arriscar demais. Então, voltando aqui no ponto 1. O que é esse time frame âncora? O caçador de ondas gigantes, ele usa um time frame grande, especificamente um time frame ou um tempo gráfico semanal, para ver onde uma tendência está se revertendo, para pegar uma nova tendência se formando. Que seria essa nova onda. Lá no time frame âncora, no time frame semanal. E depois ele vai tentar achar essas entradas que ofereçam uma relação risco-recompensa muito boa usando o time frame que ele usa para as entradas, que no caso é um time frame de 4 horas ou um time frame de 1 hora. e nós vamos ver isso tudo aqui na prática. Então, na prática. Está ficando meio lento, é porque, como eu falei, eu estou tendo que esperar. Infelizmente, a internet está muito ruim. Estou tendo que esperar um tempinho para atualizar a minha tela aí para vocês. Eu, como eu falei, desliguei todos os dispositivos. Não tem nenhum celular, não tem nada na internet. Mas eu acho que esse horário está muito ruim para fazer esse webinar, infelizmente. Mas vamos lá. Na prática. Um trader que surfa ondas gigantes, ele realiza suas pesquisas nesse time frame âncora durante o final de semana encontra um, dois ativos que vai focar na semana seguinte. Até três ativos. E isso garante a ele tranquilidade para operar durante a semana. Então, essa aqui já é uma vantagem de se operar essa estratégia. Por quê? Porque no final de semana o caçador de ondas gigantes faz esse mapeamento, encontra um ou dois ativos que ele vai operar, e ele vai operar e não fica ali durante a semana pulando do euro dólar para o dólar e do dólar e do dólar e do dólar e do dólar australiano, do dólar australiano e do dólar australiano e do dólar australiano. E aquele monte de ouro, petróleo, aquele monte de coisa ali fica meio perdido durante a semana, o dia inteiro procurando um monte de coisa. Não. O caçador de ondas gigantes ele escolhe um, dois, mas no máximo três ativos que ele vai operar na semana seguinte. Então, ele fica ali só durante a semana usando esses três ativos. Isso dá uma tranquilidade para ele negociar. Então, para encontrar a onda, o que ele faz? O objetivo é encontrar onde o mercado pode estar mudando para criar um novo swing, essa reversão da tendência, igual a gente falou. E para isso, a gente vai usar técnicas relativamente simples. Então, para uma reversão de tendência ocorrer, antes precisamos de uma tendência. Então, é importante, aqui nós já estamos nas especificidades. A primeira coisa é encontrar uma tendência para a gente poder encontrar a reversão dela. E essas tendências devem saltar aos olhos. Se você tiver que procurar muito, essa tendência provavelmente não está lá. Certo? Aqui na apresentação viria tópico a tópico, mas como eu transformei em PDF, está vindo tudo de uma vez. Então, na prática, olha aqui. Nós temos aqui uma tendência de alta do dólar frente ao dólar canadense. Esse seria o primeiro passo. No semanal, encontrar essa tendência de alta. Então, na prática, para depois encontrar a reversão. Igual a gente viu, ela se revertendo aqui. Certo? Aqui, nesse gráfico do Eurocard, nós temos mais um exemplo de uma tendência prévia. A gente tem uma tendência de alta se revertendo e formando essa onda gigante dessa perna de baixa. É esse tipo de movimento que a gente quer capturar. Eu estou toda hora pausando minha tela e continuando, porque eu estou achando que assim está sendo mais efetivo para poder ele passar mais rápido a tela. Então, depois de identificar tendências, podemos procurar pelo indício da reversão. A gente primeiro identificou essa tendência de alta no gráfico semanal e depois a gente procura o indício da reversão, como eu já falei. E quais vão ser esses sinais de reversão? Primeiro, padrões de candlestick que a gente já apresentou em webinars anteriores também, são uma das mais antigas e eficientes maneiras de se encontrar uma reversão no mercado. Então, a gente vai no semanal encontrar reversões usando esses padrões de vela que a gente já conhece. Vamos ver algum desses padrões aqui. Olha só, nós temos aqui já um exemplo prático disso funcionando. Imagina que esse gráfico que vai aparecer nessa tela é um gráfico semanal. E aí nós estamos vendo uma reversão de alta. Lá embaixo mostrando, no passo 1, a gente tem a tendência de baixa precedente. No passo 2, a gente vê essa vela indicando uma possível reversão de alta. E o passo 3 já é esse swing de alta que a gente vai capturar com a estratégia do caçador de ondas gigantes. Vamos ver mais um exemplo aqui agora na reversão de baixa. Então, na reversão de baixa, o que a gente tem? A gente tem essa tendência de alta precedente acontecendo. Aí a gente vê ali a vela de reversão. Está vendo? Olha só. Tem uma clara tendência de alta e de repente tem um golfo de baixa aqui no semanal. A partir dessa vela no semanal, a gente começaria a procurar nossos pontos de entrada para capturar esse swing de baixa aqui no gráfico de 4 horas. Então, um padrão é esse que a gente mostrou desse engolfo e um outro padrão que a gente pode procurar no semanal são os chamados pavios longos. Considerando que é uma vela, tem essa expressão pavio, né? Então, esses pavios longos, eles podem indicar a perda da força no sentido da tendência atual. Como a gente está vendo aí, a gente tem essa tendência de baixa e aparece esse pavio longo aí, tem gente que chama de martelo, enfim, independente do nome, a partir desse pavio, lá no gráfico de 4 horas durante a semana, a gente ia começar a procurar uma entrada comprado. Certo? E nós temos também os pavios longos, né? De baixa ou os pin bars, que a gente diria, como nesse exemplo aí. Tem a tendência de alta prévia e aí onde é que está mostrando essa setinha rosa aí, ou roxa? Tem o padrão e a partir daí a gente começaria a buscar entradas de venda para poder pegar esse swing, essa onda gigante aí no semanal. Lembrando que esse gráfico aí que a gente está vendo é um gráfico semanal e essas velas aí que vêm depois nós estamos falando de mais de mil pips. Ok? Chegou uma pergunta aqui e eu vou ler. Está perguntando, eu olho no semanal e se eu notar o padrão de que ainda... Aí eu começo a olhar de 4 horas ao invés do semanal. Exatamente. Então, o que que aconteceria? Chegou no final de semana. Você viu essa velinha que está apontando aqui no 2? serviu para... Durante o final de semana... Você só olha o gráfico semanal inicialmente no final de semana para te dar esse viés, esse gráfico âncora. Então, graças a esse gráfico semanal que você olhou e viu esse padrão aqui, durante a semana você só usa o gráfico de tempo menor, de 4 horas ou de 1 hora para poder procurar a entrada vendida. Certo? Certo? Então, o que que é importante? É importante que você tentar entender o que está por trás dessas velas. Então, como a gente... Eu nem vou aprofundar muito, mas a gente já falou daquela questão de brigas de compradores e vendedores e você entender por que uma vela dessa está dando um sinal de reversão. Você pode escolher quais padrões. Eu apresentei os dois que eu mais gosto de usar aqui nessa estratégia, mas você pode escolher olhar aquele livro que a gente apresentou nos webinars anteriores. Dois webinars para trás falou dos livros sobre padrões de Kindle Stick e escolheu os padrões que você acha interessantes de reversão. Tem uma pergunta aqui também que chegou que é o seguinte. Quais lotes devemos usar nessa estratégia? Bom, aí é importantíssimo você entender aquela questão de gestão de risco e de plano de trading que a gente falou em aulas anteriores. A estratégia em si não define qual vai ser o tamanho dessa posição. A estratégia define qual vai ser o seu risco em pips. E o risco em pips é entre 10 e 15 pips. Então, vamos supor que você quer arriscar 1% da sua conta ou ainda 0,5% que eu diria que é mais interessante nessa estratégia em cada operação. Você tem que calcular o seguinte, eu quero arriscar 0,5% então eu tenho que fazer com que 15 pips represente 0,5% da minha conta. Certo? Então, para fazer uma coisa bem simples aqui, vamos supor que você tem uma conta de 3 mil dólares e você quer que seja 0,5% dessa conta. 0,5% dessa conta é 15 dólares. Então, você tem que ter uma posição que 15 pips vão ser 15 dólares. ok? Então, continuando é importante entender o que está por trás dessas velas. A gente já falou isso e você entender essa briga lá. Alguns exemplos de padrões de vela aqui. Nós temos o engolfo que é isso que a gente mostrou e aqui está bem interessante olha só geralmente no Forex você não tem um engolfo igual você tem ali está vendo que tem mostrando FX e Equity. Por quê? No mercado de Forex de um dia para o outro o mercado continua aberto não fecha. Você só fecha Nova York e abre Austrália. Então, é difícil de você ter esses engolfos com gaps igual você tem no mercado de ações. certo? A mesma coisa ali para o bebê abandonado olha que interessante o bebê abandonado no mercado de Forex geralmente é diferente de um bebê abandonado que você vê no mercado de ações. tem também os 3 soldados brancos 3 inside up estou mostrando aqui alguns exemplos de padrões de reversão de vela que você pode usar o semanal lembrando que você tem que ter uma tendência por exemplo no engolfo ele está mostrando ali você tem uma tendência de alta e você vê uma reversão para uma tendência de baixa e você vê no 3 inside up ali você está vendo uma tendência de baixa e tem uma reversão para a tendência de alta e assim sucessivamente. O que é importantíssimo? Você se lembrar que nós não estamos tentando prever o futuro nós estamos tentando antecipar como o mercado pode se desenrolar tá? É por isso é importante você sempre controlar seus riscos. Quando o mercado se move de acordo com o que imaginarmos nosso trabalho é ter certeza que aproveitamos ao máximo a oportunidade. Então essa é a ideia por trás do caçador de ondas gigantes se não vai conforme o que a gente imaginava o que a gente esperava a gente controla o risco perde ali 10, 15 pips agora se vai ao favor do que a gente quer a gente quer nós pretendemos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então aqui esse slide está falando o que eu acabei de falar quando o mercado se move diferente de nossos expectativos o trabalho é entrar em modo defensivo e garantir que as perdas sejam mínimas. Por isso eu particularmente gosto muito dessa estratégia porque apesar de ter várias perdinhas seguidas geralmente são perdas bem pequenas ali 10 pips 15 pips fazendo uma boa gestão de risco isso nem arranha seu capital. Então recapitulando aqui essa primeira parte que é a parte de encontrar o princípio da onda nós ainda não falamos da entrada da estratégia especificamente nós estamos falando de você encontrar uma tendência lá no final de semana na tendência no gráfico semanal buscar o sinal de reversão e selecionar os pares depois passar para a fina preparar a sua prancha e pôr o seu calção de banho preparar para surfar as ondas durante a semana que é o que nós vamos falar agora como você vai fazer tá? Lembrando o legal dessa estratégia é isso no final de semana você seleciona ali dois três pares que é neles que você vai começar a procurar essa entrada e vamos para essa parte agora certo? A gente propõe um exercício prático que seria ir para os gráficos semanais e tentar encontrar esses sinais de reversão como minha taxa de upload aqui está bem ruim está bem lento vamos deixar isso para o final e para você fazer esse exercício depois que você acabar de ver esse webinar tá? Então agora nós vamos para essa parte de entrando nas ondas que é procurando essas entradas no dia a dia usando o gráfico de uma e o gráfico de quatro horas aqui a gente tem mais um slide relembrando mais uma vez vou passar rápido aqui se a gente o que o caçador de ondas gigantes está buscando já falei isso mais de uma vez não precisa da gente perder muito tempo aqui no próximo slide a gente traz essa fala aqui do Jesse Livermore eu tenho certeza que padrões de movimento de preço se repetem isso porque ações ou o mercado de fogos ou o que seja são guiadas por humanos e seres humanos nunca mudam então depois de um tempo operando você vai aprender que o mercado está em tendência e ele anda em zigue-zague que a gente está mostrando aqui que é essa tendência ok e o que a gente vai procurar no caçador de onda gigante nós vamos observar essa tendência e marcar as trendlines conectando esses pontos numa linha de tendência nós também já fizemos webinar sobre isso aqui mostrando essas linhas de tendência uma coisa importante a se comentar é que não existe linha de tendência perfeita o mercado não é perfeito igual você vê num livro aí você pode ficar na bludar eu uso a mínima do pavio ou eu uso o fechamento do dia ou da vela de quatro horas isso não tem uma resposta definitiva e certeira é o que tiver interessante ali no seu olho você observar então as características gerais dessas trendlines elas podem ser formadas por dois ou mais pontos geralmente quanto maior a trendline maior o movimento quando ela é rompida e não existe a trendline perfeita como a gente já comentou quando são rompidas essas linhas de tendência costumam oferecer boas operações e é isso que a gente vai tentar pegar com o caçador de ondas gigantes então aqui nós estamos vendo aqui uma trendline de alta que nós vamos entrar vendido no rompimento dela então nesse caso aqui no gráfico semanal a gente vai ter detectado uma possível reversão de baixa a gente no gráfico semanal viu a tendência de reversão de baixa vai lá para o gráfico de quatro horas ou para o gráfico de uma hora que seria isso aqui e a gente procura uma trendline de alta no gráfico de uma ou de quatro horas preferencialmente no gráfico de quatro horas e vai entrar no rompimento dessa linha de tendência de alta porque a gente está com um viés de baixa ok então algumas considerações sobre rompimentos não é o que ocorre sempre mas muitas vezes o preço se afasta rapidamente da linha de tendência quando há esse rompimento e esse é um dos principais motivos pelas trendlines fazerem parte da estratégia do caçador de ondas gigantes que a gente quer pegar esse momento que o preço está se afastando da linha de tendência e é importantíssimo a gente entender o seguinte que o caçador de ondas gigantes é contra dar uma área um espaço para a trade se desenvolver ou um espaço para o preço respirar né eu estou falando aqui no caso de quando o preço vai contra a gente no caso do stop loss porque não há motivos nessa estratégia para você deixar uma trade de 50 100 pips no vermelho antes de sabermos que estamos errados nós vamos ver na prática aqui no próximo slide antes de ver um exemplo prático é importante falar aqui que o rompimento de trendline nem é sempre tão lindo igual aquele gráfico anterior né muitos casos há um reteste dessa linha de tendência pelo outro lado e é importante a gente estar prevendo ele e esse reteste pode até ser usado tá a gente já falou também quando a gente falou em webinars anteriores falou de análise técnica esse reteste é muito comum o ser humano ele é meio cabeça dura né ele gosta sempre de testar as coisas mais de uma vez então esse reteste também é esperado pelo outro lado da linha de tendência e pode ser até um sinal bom do que a gente tá querendo importante entender o que o rompimento ele pode ser em qualquer um dos dois sentidos pode ser um rompimento pra baixo igual a gente mostrou mas também pode ser um rompimento pra cima então nesse caso aqui o que que seria seria a gente lá no gráfico semanal a gente tinha uma tendência de baixa viu uma possível reversão de alta e o que que a gente foi a gente foi pro gráfico de quatro horas e viu esse movimento aqui e ficou esperando o rompimento pra entrar comprado tá então sobre essas retrações ou esses retestes é bom estar preparado pra que eles ocorram como eu falei é comum acontecer e você tá preparado e eles podem oferecer uma excelente oportunidade de entrar no mercado a um preço mesmo quando se perde o rompimento a um bom preço né que a gente tá querendo dizer aqui então às vezes você perde o rompimento ali e esse reteste pode dar uma oportunidade de entrar então mais uma frase que é importante de você ter em mente parar perdas parar perdas parar perdas se você seguir essas três regras poderá ter alguma chance então a gente tenta sempre te ajudar a desenvolver essa mentalidade e ela tá muito essa estratégia tá muito alinhada com a nossa mentalidade de parar rapidinho as perdas tá esse aqui esse Ed Seicot é um dos maiores traders de todos os tempos famosíssimo tá e essa aqui é uma frase dele então aprofundando aqui no setup correto né setup o que que a gente fala no setup de uma estratégia são os critérios de entrada o primeiro principal objetivo é controlar o risco outra coisa não é possível definir uma regra de quantos pips exatamente deve ser o seu stop loss por isso que a gente falou ali entre 10 e 15 pips você vai ver no gráfico ali aonde que vai estar o seu stop loss tá nós vamos vir com esse setup aqui via de regra o que que nós queremos nós queremos deixar o stop loss em um nível que se atingido nos diz que o mercado não agiu conforme esperávamos então basicamente é o seguinte a gente viu um rompimento entrou no rompimento e vai colocar o nosso stop num ponto que se o preço pegar nesse stop significa que ele vai voltar pro outro lado da linha de tendência não aconteceu aquele comportamento que a gente esperava do preço se afastar rapidamente da linha de tendência então o seu stop loss ele deve ser bem estreito como a gente pode ver aí nessa tela ali ó o vermelho ou o vinho aí o risquinho vinho seria o seu ponto de entrada você conseguindo pegar o rompimento e o stop loss ali no laranjinho que ele tá acima daquele pequeno swingzinho ali e acima da linha de tendência de alta aí tá lembrando o que que lá no semanal a gente viu uma reversão de baixa tá esperando uma grande perna uma grande onda de baixa vai pro gráfico de uma hora ou pro gráfico de quatro horas espera ele formar uma tendência de alta pra entrar vendido no rompimento dessa tendência a gente pode ter também um stop loss que a gente tá chamando aqui de um pouquinho mais folgado acima daquele último topo ali nesse caso os compradores eles vão precisar de mais força pra superar esse nível e se eles conseguiram superar aquele nível ali significa que estávamos errado pelo menos por enquanto a gente estava errado então o que que pode acontecer o que que eu tô querendo chamar atenção aqui você pode ter esse stop um pouco mais folgado controlando a sua gestão de risco esse aqui não pode ser muitos pips não pode ser muito além dos 15 pips que a gente falou tá isso significa que a gente estava errado por enquanto o que que quer dizer que a gente estava errado por enquanto que isso pode acontecer e a gente vai continuar observando essa linha de tendência pra ver se tem outro rompimento e entrar de novo com um stopzinho bem controlado porque pode ser que no próximo rompimento ela vá ele pode ter um falso rompimento voltar a subir e depois ter um rompimento verdadeiro e a gente tem que estar no mercado nessa hora então olha aqui o que que nós estamos querendo né já agora aqui com gráfico de verdade sem ser gráfico que a gente ficou desenhando na mão esse aqui é um gráfico do euro libra de uma hora tá então olha só a gente tinha tendência de alta desenhada por essas linhas vermelhas e olha que beleza esses rompimentos aqui dá até inclusive mais de uma entrada depois que você está é conseguido se você vamos supor que conseguiu pegar aquela primeira entrada você pode ficar acompanhando e depois que tiver outra linha de tendência você viu outro rompimento entrar vendido de novo esse aqui foi uma entrada linda limpinha que você conseguiu capturar vários pipos aí aqui mais um exemplo nesse caso aqui num gráfico de ouro esse aqui é um gráfico semanal mas a ideia aqui foi trazer mostrar o mesmo comportamento olha só o preço aqui poderia ser usando até um por exemplo o mensal de âncora e a gente esperando uma reversão no mensal uma reversão de alta e a gente vê o mesmo comportamento aqui no semanal entrando para dentro de um gráfico entrando para um time frame menor digamos assim o preço rompendo essa linha de tendência de baixa retestando pelo outro lado e dando uma segunda entrada depois do reteste então o que é que é importante a gente ter em mente que tem alguns dias que o mercado faz exatamente o que queremos outros dias ele age como uma criança birrenta essa é uma expressão que a gente tem que no Brasil o que é a criança fazendo birra ela fazendo manha ela não fazendo aquilo que você espera ela deitando no chão esperneando e não agindo e a gente tem que estar preparado para isso a gente tenta sempre trazer essa psicologia aqui para você saber que não é sempre lindo daquele jeito vai ter vezes que o mercado vai agir como uma criança birrenta e você tem que estar preparado para isso então recapitulando aqui a entrada da estratégia pode parecer complicado mas como você começar a praticar e as entradas vai passar a sentir como o preço se move aqui está errado desculpa ter um erro de digitação ali mas é quando conversar a praticar as entradas você vai passar a sentir sempre esses rompimentos de trendline vai ficar bem claro para você existe uma diferença entre teoria e prática então é importante você praticar não só ter essa teoria que você está pegando aqui agora e também tem a diferença da teoria de como o mercado vai se comportar e como que ele se comporta na prática então no mundo real no mundo real o mercado pode simplesmente ignorar nossa linda trendline e não há nada que possamos fazer em relação a isso o preço muitas vezes se reverte dá saltos e tem essa tendência chata de acertar o nosso stop loss e depois mover ao contrário para o lado que a gente queria mas tem que aceitar esse fato é simplesmente o que o mercado faz não adianta ficar nervoso com isso certo? é importante introjetar isso na sua psicologia como um trade então a gente tem aqui rapidamente a parte de saindo das ondas que seria quando sair da operação no lucro a gente já viu o stop loss mas sair a ideia é basicamente surfar a onda até que haja uma mudança na nova tendência ou seja é um raciocínio inverso da entrada deve ser usado na saída o rompimento da linha de tendência que esteja no seu sentido então o que acontece depois que você conseguiu pegar aquele movimento por exemplo aquele do euro libra ali o movimento de baixa o preço vai começar a fazer umas linhas de tendência de baixa depois que ele romper a sua linha de tendência de baixa no gráfico de quatro horas você pode ir para o de uma hora aí você começa a pensar em sair daquela tendência certo? então de um modo geral é isso é assim que funciona a estratégia eu vou tentar ir para os gráficos vamos ver vamos ver se a minha internet permite a gente passar um pouquinho pelos gráficos aqui para detectar na prática esses movimentos está enquanto eu estou abrindo os gráficos aqui está na na sua tela o nosso e-mail que se você tiver alguma dúvida você pode mandar mensagem vamos ver vamos lá é assim eu já vi que vai ser difícil eu fico bem triste vou ter que pensar alguma forma para a gente fazer o webinário no futuro de melhorar isso estou aqui com o gráfico da Libra aberto ainda não atualizou a tela aí para vocês enquanto isso eu vou responder uma pergunta que chegou aqui do Flávio que é a seguinte Bruno com risco de meio por cento a estratégia não fica muito travada muito lenta mesmo ganhando mil pontos não porque olha só olha se a gente tiver uma relação lá de 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 10 para 1 vou colocar 10 para 1 você arriscou meio tá nós estamos falando de você fazer 5% da conta com uma operação que você fechar no lucro isso 5% é um resultado excelente a gente já falou sobre isso muitas vezes as pessoas chegam nos mercados financeiros com a expectativa de fazer 100% ao mês coisas desse tipo isso é simplesmente impossível você tem que colocar na sua mente que é impossível você fazer 100% ao mês sem quebrar sua conta ou sem correr um risco muito alto é possível é mas você vai estar correndo um risco muito alto e alguma hora você vai acabar quebrando sua conta então se você tiver uma relação que a gente está falando de 10 para 1 e tiver um retorno de 5% em uma operação está excelente mas cabe a você saber o quanto que você quer arriscar o que a gente está falando aqui é quanto de risco que você teria certo em pips e você dimensiona isso para quanto você vai ficar confortável então como eu falei está muito lento aqui eu vou mostrar como que seria que por exemplo olha só nós estamos com a libra dólar aqui onde que a gente conseguiria pegar uma possível reversão olha só tem uma primeira reversão aqui a gente vê uma tendência de alta clara aí tá tem um primeiro sinal de reversão aqui que falharia mas a gente tem aqui onde é que está o s no dia 16 de abril a gente tem uma reversão o que que eu vou fazer eu vou lá para o gráfico de 4 horas para a gente ver como que seria essa entrada no gráfico de 4 horas tá olha só depois que a gente viu essa reversão vou lá por aqui 4 horas vou aqui dia 16 de abril 6 de abril de 2018 2018 4 16 então olha só aqui foi aquela reversão para poder entrar o que que a gente buscaria aqui ó estou no gráfico de uma hora tá aqui foi a reversão talvez não desse para a gente pegar né que isso aqui é o que deu a reversão o sinal de reversão no gráfico semanal peraí vou te mostrar mas mais para frente a gente traçaria linhas de tendência de alta como essa como essa aqui para pegar os rompimentos esse par aqui não está um exemplo muito bom não porque não ficou tão limpo eu vou aqui por exemplo agora para outro eu vou para o dólar australiano para encerrar para encerrar aqui olha só a gente teve ali uma uma vela de reversão aqui no dia 30 de janeiro atualizar a tela aqui agora está mais difícil ainda da internet infelizmente não vai dar eu posso dar outros depois estou vendo que está muito muito lento eu já mudei para o dólar australiano aqui há um tempão ele não está indo mas espero que os conceitos tenham ficado claros apareceu o dólar australiano e agora para vocês vou pausar a tela aqui olha só nessa última reversão que foi no dia 29 de janeiro que ele vem numa tendência de alta aí a gente tem o padrão de engolfo ali começando a reversão de baixa certo e isso foi na semana do dia 22 de janeiro de 2018 aqui ó agora eu vou liberar a tela acho que vai dar para a gente ver olha só agora estou no gráfico de 4 horas aí daquele momento lá certo essa primeira perna de baixa aí é o que causou aquele padrão a gente não teria conseguido pegar mas depois a gente tem essa linha de tendência de alta aí logo na sequência que a gente pegaria o rompimento dela para surfar essa onda a gente tem algumas linhas de tendência que a gente conseguiria traçar eu vou fazer aqui ó para a gente poder ver aqui está um bom exemplo vamos lá pausei a tela deu um play aí você vai ver como que seria o o o o seu movimento aí está vendo essas linhas de tendência de alta traçada a gente operaria o rompimento dessas linhas de tendência porque a gente no semanal a gente nos deu o filtro de que a gente quer entrar vendido certo e nem sempre vai funcionar como eu falei mas a gente consegue ficar com stop loss bem curto e repare como que quando tem os rompimentos das linhas de tendência o preço se afasta e a gente consegue ter uma relação risco-recompensa bem bacana está certo bom então era isso que a gente queria apresentar para a estratégia de hoje mais uma vez eu peço desculpa por essa questão do meu upload está muito ruim está ficando lento eu fiz o possível como falei para que isso não acontecesse mas infelizmente está com esse probleminha vamos solucionar para os próximos espero que tenha dado para você extrair alguma coisa até para você pensar uma estratégia a gente quis mostrar aqui especialmente uma estratégia multi-time frame e como que essa questão de você ter um âncora num time frame maior pode te ajudar muito a você filtrar as entradas no menor e ter um desempenho bacana então é que isso a gente trouxe a reversão de tendência no gráfico maior que a gente usa o semanal e rompimento de trendline já com o nosso viés no time frame menor que a gente usa o de uma hora ou quatro horas está certo? você pode usar isso para criar sua própria estratégia de outra forma espero que você tenha gostado está aí nosso e-mail para qualquer dúvida que você tenha ficado foi um prazer apresentar esse webinar para você assim como os anteriores e espero te encontrar mais para frente um forte abraço para você muito obrigado a TICMIL pelo convite é você que acompanhou até aqui um abração e até a próxima TICMIL 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 TICMIL